19 artistas plásticos mineiros inauguraram uma exposição com 40 peças inéditas que também compõem um livro que foi lançado em BH nessa terça. Arte que retrata a natureza, famosos, gente anônima e o cotidiano. Rica em detalhes, esta pintura faz um convite a admirar um belo dia de sol na praia. Vontade de ir pra praia, vontade de curtir, vontade de refrescar. A leveza, o equilíbrio, a arte é tudo. Maravilhosa, muito bem feita, gostei demais. Aqueles livros, aquelas coisas maravilhosas. A mostra é assinada por 19 artistas mineiros. E é um grupo de artistas que já tem alguns anos de carreira, já tem uma certa estabilidade dentro do mercado mineiro. E a proposta é mostrar o que há de mais atual dentro da arte contemporânea, principalmente dentro da pintura contemporânea. Tanto em Minas como no Brasil. Mara trouxe um quadro que faz alusão às recentes manifestações no país. Na verdade eu quis registrar, fazer um contraponto entre o pássaro, o que o pássaro vive lá em cima, a liberdade do pássaro, a leveza do pássaro e o peso das manifestações que a gente teve aqui. As telas foram reunidas no livro Ofício Arte, lançado durante a exposição. O livro está muito bacana, porque tem várias obras de vários artistas. Então é um livro gostoso de se ler e de se ver. E é cultura chegando na casa de todo mundo. A mostra também contou com a presença de Yara Tupinambá. Aqui você vê as pessoas tentando fazer essa comunicação, tentando chegar até o público. Não podemos desanimar, mesmo que às vezes pareça indiferença aos outros. A exposição Arte Meson pode ser vista de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde, e sábado, das nove da manhã ao meio-dia, na Galeria de Arte do Pixidade, que fica na rua Cláudio Manuel, 1185, no bairro Funcionários. Vai até o dia 13 de dezembro. Fique.